E olha minha gente, a novela da entrega dos terminais urbanos em Prudente continua, viu? Hoje tem capítulo novo, depois de um mês de atraso começou a funcionar o terminal da Zona Sul. Rubens Nakato tá por lá e ao vivo tem as informações pra gente. Nakato, bom dia pra você. Já tá funcionando plenamente, tudo redondinho? Ou ainda tem algum rabo que deixaram pra trás? Bom dia, Casa Grande, bom dia a todos. Olha, começou a funcionar, a gente esteve por aqui mais cedo também, observou ali que são poucas linhas ainda de ônibus que tem passado por aqui, viu? Tanto é que, olha só, vou pedir pro Altair Vieira dar uma pan aqui e mostrar o terminal. Tá vazio, tem muito pouco passageiro justamente por isso, né? Tem muito pouca linha de ônibus ainda circulando por aqui. A Prefeitura ainda tá readequando junto aí, né? A Semave com a Prudente Urbano tá readequando as linhas aí pra então botar realmente tudo isso aqui em funcionamento. Agora, esse terminal aqui da Zona Sul foi entregue, viu, Casa Grande, com um mês de atraso, porque a Prefeitura disse que precisou fazer reparos. A gente até acompanhou esse processo, era pra ter sido entregue lá no dia 1º de março. Mas a gente viu que toda a estrutura tava comprometida por conta da ação do tempo, também da ação de vândalos, né? A Prefeitura teve que fazer obras de reparo aí e acabou atrasando essa entrega por conta da chuva, né? Ele disse ali que as condições climáticas não ajudaram, então por isso que houve aí essa entrega. Mas, enfim, foi entregue pra população. A gente sabe que tem mais dois terminais, né, que já tinham sido entregues. Primeiro foi o da Zona Leste, que já funcionava ali de forma precária. Depois foi o da Zona Norte, né? Só que o da Zona Norte também precisou ter as operações suspensas temporariamente, porque apresentou problemas no asfalto. No asfalto, a Prefeitura teve que intervir ali, fazer obras de reparos. Ou seja, por lá, as operações estão paralisadas temporariamente. Amanhã, a previsão é de inauguração do terminal da Zona Oeste. Aí sim, né, até o final dessa semana, a Prefeitura pretende também entregar o da Zona Norte novamente. Aí sim, ter os quatro terminais nas quatro regiões da cidade em pleno funcionamento. A gente esteve de manhã aqui, como eu já falei, conversei com alguns passageiros que estavam circulando por aqui. Muitos deles, né, ficaram ali felizes com a entrega desse terminal. Gostaram aqui da estrutura, enfim, da entrega. Principalmente as pessoas que moram aqui nessa redondeza, disseram que vai ficar muito mais fácil para pegar ônibus. Mas muitos passageiros também, que a gente conversa diariamente pela cidade, reclamam dos serviços que são prestados pela Prudente Urbano. Pontuando as reclamações dos passageiros, atrasos nas linhas, ônibus superlotados, também ônibus que quebram. E a pior das reclamações é com relação à tarifa. A gente sabe, né, que ela passou no início do ano de R$ 3,50 para R$ 4,10. E é por isso que as pessoas reclamam muito desse preço e dizem que os serviços estão aquém do que é prestado, do que eles pagam hoje, né? Principalmente porque tem gente que pega mais de um ônibus por dia, essa conta acaba encarecendo muito no fim do mês. Ainda mais a gente sabe, né, quem acaba utilizando transporte coletivo, já tem um salário mais baixo, então fica pesado mesmo para o orçamento para quem pega mais de um ônibus por dia, tanto para ir quanto para voltar do serviço, enfim. E isso deve acabar ou deve ser amenizado quando tiver a interligação dessas linhas, né, que é uma proposta também desses terminais fazer a interligação dessas linhas nas quatro regiões da cidade. Mas isso daí é um novo capítulo nesse novelão, viu, Casa Grande? Porque a Semave disse que isso ainda está em fase de estudos, são novos estudos, novos desafios para fazer então a integração das linhas nesses terminais. Casa Grande. É, por enquanto eles estão sendo usados apenas como ponto de passagem, de parada, né? Porque já que não tem essa baldeação para outras linhas, não tem essa interligação, acaba servindo ali basicamente como um ponto mais turbinado, com melhor estrutura. Só caráter de informação, as linhas que passam a atender o terminal da Zona Suja na capital, até hoje, são a linha 102, que faz o São Lucas até o HR, a 104, que faz o Jardim Sica terminar o Raposo Tavares, e a linha 112, que vai do Ana Jacinta ao João Domingos via Manuel Goulart. Apenas três linhas, por isso que está essa pasmaceira, essa situação bastante simples, a gente está observando, é completamente vazio, por isso que é esse ponto aí que o Nakato está. Vamos ficar de olho amanhã também, ficar de olho, Nakato, na questão do terminal da Zona Oeste, viu? para ver como é que vai ser o funcionamento de tudo isso aí, nessa semana de mudanças no transporte coletivo de Prudente. Obrigado pelas informações, bom dia para você e um bom trabalho.